Ricardinho, Demônios da Garoa, é samba de verdade, mas está no axé hoje. Conta pra gente o que é isso aí, cara. O Carnaval de São Paulo é isso, né? Várias nuances, vários momentos, vários ritmos. Pra quem não sabe, a primeira gravação da Ivete fora da Banda Eva, quando ela saiu da Banda Eva, foi com Demônios da Garoa. Eu não acredito. Sério? Que busca? É verdade, ela treina às 11. Oh, aí! E a gente tem muito carinho pela Ivete e estamos aqui pra prestigiá-la com certeza. Agora, pra curtir o Carnaval, já que é pra misturar axé com samba, de verdade, vamos trocar? Deus me livre. Será? Vamos! Será que dá? Não entra! Não entra! Não entra! Vamos lá, moleque! Bora! Vamos lá!